A primeira audiência de instrução do processo será dia 17 de abril. A data foi confirmada por nossa equipe junto à Nuna Vara Criminal. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra os dois policiais militares, agora acusados de se apropriarem de R$ 304 mil, apreendidos durante o assalto frustrado ao Banco do Nordeste da Avenida João XXIII, dia 19 de dezembro do ano passado. O cabo Vanderlei Rodrigues da Silva e o soldado Erasmo de Moraes Furtado tiveram acesso direto ao dinheiro, que seria levado pelos criminosos em duas lixeiras. R$ 712.329,66 foram retirados do interior da agência pelos dois PMs. A investigação, conduzida pela própria Polícia Militar, indica que os denunciados descumpriram o procedimento e tiveram tempo para desviar parte do dinheiro. Depois do transporte, só R$ 412 mil foram entregues na delegacia do Grupo de Repressão ao Crime Organizado. Consta na denúncia que o cabo Vanderlei ordenou que o preso fosse levado em outra viatura. No carro em que ele estava, seriam levados os bens apreendidos, inclusive o dinheiro. Só que o denunciado não foi para a delegacia. Mudou o caminho, alongou o itinerário até chegar à sede do 5º Batalhão da Polícia Militar. Lá teria transferido o dinheiro para a viatura do comandante. Só depois, todos chegaram à sede do Grupo de Repressão ao Crime Organizado. Os investigadores se utilizaram de quebra de sigilo telefônico para comprovar que o caminho até a sede do batalhão foi alongado. Para o promotor do caso, há fortes indícios de peculato. Crime caracterizado quando um servidor público subtrai ou desvia dinheiro público para proveito próprio. Cheguei à conclusão que foram os dois. Isso não significa dizer que se no decorrer da instrução ficar aprovada a participação de um terceiro, essa denúncia poderá ser aditada e incluída essa pessoa. O cabo e o soldado se mantiveram calados durante a apuração. Segundo o promotor, não há indícios de participação dos comandantes do 5º BPM no crime. Se eles agiram em acordo com os comandantes, nem eles disseram isso durante o IPM. Os dois acusados permanecem presos. Na audiência de instrução, eles terão nova oportunidade de se defender. Que diz, e se ham Material. Que diz. Obrigado.